Quando a gente tá jogando algum jogo, a gente quer agilidade no negócio, a gente quer ficar forte e rápido, mas em alguns jogos eles colocam uma lenga-lenga danada, mané, colocam algumas coisas que ficam massivas, ficam demoradas, ou simplesmente vai enchendo uma linguiça que parece que é pra aumentar um pouco mais a longevidade do jogo em muitos casos. Isso é chato. Hoje nós vamos comentar justamente disso, de coisas em alguns jogos, de alguns elementos nos jogos, que simplesmente servem pra você perder tempo, eles não te acrescentam nada de bom, ou as vezes a recompensa por você perder esse tempo nem é tão legal assim, ou nem tem recompensa dependendo do caso. Então vamos comentar desses jogos aqui, antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você quiser participar e concorrer um God of War Ragnarok, acessa aí o primeiro link na descrição pra você participar, é bem facinho de participar, e vem comigo pro vídeo. Bem, uma das coisas que eu acho que ninguém suporta nos jogos é a coisa envolvendo ali NPCs, ou que você dependa de um NPC de alguma forma, principalmente aquelas missões de você escoltar e tal, já é um pouco chato, né? Mas existe uma coisa mais chata e que faz você perder um tempo absurdo, são missões que você precisa seguir um NPC de um ponto A até um ponto B, ou você seguir um NPC sem ele te ver, o que acaba sendo pior ainda. E o pior é que os jogos, cara, nenhum NPC consegue ser mais rápido que o protagonista, na grande e vasta maioria dos jogos. E aí você tem que ficar andando, aí você anda um pouquinho na frente, dependendo dos jogos, não sei se já aconteceu com vocês, você anda um pouco na frente e o NPC fica parado. Lá atrás, aí você tem que ir lá atrás pra alcançar ele e pra ele voltar a andar, naquela lentidão que parece aquela vovozinha na rua que você tá na calçada estreita, a vovozinha. É lenta, coitada, mas aqui a gente tá falando de personagens que não são velhinhos, né? E nos jogos acontecem muito essas missões que você precisa seguir um NPC, você precisa ir até tal lugar com o NPC, o NPC não acompanha a sua velocidade, ele é sempre mais lento que você. E, tipo, dá pra contar vários jogos que fazem isso e eu não tenho na minha memória um jogo em que o NPC é rápido o suficiente pra te acompanhar. No máximo, eu já vi, né, casos onde o NPC te acompanha, aí ele se adapta à sua velocidade. Mas você acompanhar o NPC, eu nunca vi, o cara é lentão mesmo. E é extremamente frustrante, você precisa chegar num ponto que é perto e você fica, parece que minutos, caminhando com o desgramado. Outra coisa que eu falei até recentemente aqui quando a gente veio comentar do Genshin Impact, que é a questão de diálogos inúteis que você não pode pular. E, cara, isso realmente é uma exceção de linguiça. Eu lembro na minha época que eu devia ter uns 11, 12 anos que eu brincava de criar jogos no RPG Maker. E uma das minhas ideias pro jogo parecer mais massivo, parecer maior, era colocar diálogos que não era possível do cara pular. E alguns jogos fazem isso até hoje, é extremamente chato. Às vezes o jogo tem uma missão, uma side quest, que é algo extremamente insuportável, que você não quer ver, ou você não quer, você só quer pegar a recompensa daquela quest. Porque, às vezes, ela é muito aleatória, sabe? E adivinha, você não pode pular aquele diálogo. E os jogos que fazem isso é extremamente frustrante, porque parece que está querendo dar volume pro jogo, um volume que o jogo não tem. Às vezes você tem tanta coisa que você quer fazer naquele jogo, e o jogo te prende, às vezes, por meia hora, algo que levaria 5 minutos. Simplesmente porque você não podia pular. E é fenomenal, né? Isso, né? E também dá pra gente colocar junto as cutscenes que não são puláveis nos jogos, que, às vezes, você está jogando a segunda vez, e ainda assim, você não tem a opção de pulá-las. E isso se torna extremamente frustrante. Tá, mas esse aqui é o primor da enrolação, o primor de mascarar um jogo curto pra deixá-lo grande de forma artificial. E é algo que até que parou um pouco de acontecer depois dos jogadores reclamarem. E eu estou falando das clássicas sidequests disfarçadas de paredes para a quest principal. Como assim? Você quer seguir na quest principal do jogo? Você precisa fazer, sei lá, 20, 10 sidequests. Chegar no nível X pra você desbloquear a quest primária. E aí o jogo meio que te obriga a fazer conteúdo secundário. E isso é uma ótima máscara, às vezes o jogo pode durar 5 horinhas, 4 horinhas, mas com ele te obrigando a você fazer as missões secundárias, as coisas secundárias, ou grindar no jogo de alguma forma, o jogo leva 15, 20 horas. Fácil, né? E, cara, isso daí é muito frustrante pra mim, porque eu quero seguir meu próprio ritmo. Eu vou fazer as sidequests até eu gostar de fazer, às vezes eu enjoo e quero ir pra missão principal. Ou eu quero só fazer a missão principal mesmo e deixar as sidequests lá pra depois, ou fazer as sidequests que são, sei lá, mais interessantes, ou que podem me dar recompensas boas. Mas o jogo quer editar o seu ritmo, simplesmente pra parecer mais longo e fazer você perder tempo naquela exceção, né, bem chato, padrão aí de alguns jogos da Yubi, né? Ainda bem que ela parou com isso nos jogos recentes, mas que de fato isso é chato pra caramba. E temos também algo relacionado às missões secundárias. Alguns jogos possuem aquelas missões secundárias que você precisa mandar alguém pra fazer alguma coisa, colocar um NPC pra fazer uma quest pra você, ou simplesmente fazer a quest. Mas que, às vezes, pra desbloquear, ou pra essa quest terminar, ela leva tempo da vida real. E algumas podem levar horas, minutos ou dias. E eu queria ver a conclusão logo, quero pegar os recursos, não precisa desse tempo todo, né? Pô, não é um joguinho de celular. E tem muito jogo que faz isso, né? Você tem aquelas missões mais secundárias, que é pra você deixar rolando, jogar o jogo. Aí, quando você vai acessar no dia seguinte, você vai ver, opa, terminei essa missão aqui de coletar não sei o que. Vou pegar o recurso. Às vezes você nem sabe se a missão era boa o suficiente pra você mandar pessoas por um dia pra lá. E só depois você descobre que não vale tanto a pena, assim. E é bem chato, né? Aquela enrolaçãozinha ali que você tem que esperar e tal. Não são, geralmente, quests extremamente importantes pro jogo. Mas, às vezes, elas dão bônus e coisas que são importantes, de fato. Mas que o tempo é enrolado pra você conseguir, hein? E uma coisa que acontecia muito, muito mesmo, mas ainda bem que eu acho que eu não vi isso mais nos jogos atuais, era a enrolação pra você trocar um simples item dentro do jogo. Cara, tinha jogos antigamente, né? E o que mais me afetou quando eu joguei recentemente foi o Metal Gear do Nintendinho, em que pra você usar os itens que você tinha no jogo, você tinha que abrir o menu, procurar o item, colocar e trocar. E aí você ia, né? Fazia aquela parte que você precisava. Às vezes, na próxima sala, já tinha outra coisa que você tinha que usar um outro item. Aí você tinha que entrar no menu, procurar o item e trocar de novo. E você ficava nesse loop infinito. Um outro jogo que faz muito isso, que, inclusive, é um dos motivos dele estar extremamente datado hoje em dia, é o Vagrant Story, porque você precisa estar constantemente usando diferentes tipos de armíteas no jogo. E adivinhem, você tem que entrar sempre no menu, ir lá e trocar. É algo que, né, nos jogos mais antigos, eu acho que não tinha essa questão de usabilidade ainda dos atalhos, ou de você apertar um botão e no menu de baixo ficar trocando pelas armas que você colocou no atalho rápido, ou algo do tipo. Eu acho que isso apareceu mais nos jogos de PC e depois que foi adaptado mais pros consoles. Pelo menos é o que eu acho. Mas isso, de fato, é algo que vai se perder muito tempo. Ainda bem que isso é uma prática que ficou defasada, e hoje os jogos adotam isso como um quesito necessário de usabilidade, basicamente. Claro que, em alguns jogos ainda, você precisa entrar no menu e trocar pra algum set de armas que você usa menos, que às vezes eles têm limites. Por exemplo, você pode colocar só três itens ali no acesso rápido, aí você precisa de um quarto, você tem que entrar no menu e colocar aquele quarto que você usa de vez em quando. E ainda assim, você fica ali na casa e chateado um pouco, né? Mas pelo menos hoje em dia, isso quase não aparece mais nos joguinhos. Então, alegria de viver. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários os momentos dos jogos aí que você sentiu que estava enrolando demais e você estava perdendo o tempo à toa da sua vida com esses momentos, sendo que você podia fazer outras coisas mais interessantes no jogo. Então, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Um beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau!